Tudo bem, crianças? Vamos aprender um desenho novo? Comece a figura com formas geométricas simples. Um círculo, um triângulo e outro triângulo. Desenhe os braços e as pernas. Deforma o chapéu e as tranças. E apague o contorno. Se apagar um pouquinho mais, não tem problema. É só você contornar de novo. Agora as trancinhas. E do outro lado. Lembre-se de que a chapéuzinho vermelho tem um cesto. Desenhe a golinha e o cesto. Complete os detalhes na roupa e nos sapatos. Agora é só caprichar no rostinho e nos detalhes. E nós temos a... Chapéuzinho vermelho. Chapéuzinho vermelho. Chapéuzinho vermelho. Chapéuzinho vermelho. Chapéuzinho vermelho. Chapéuzinho vermelho.